Vamos lá, trancadinho. Amarrou direitinho aí? Isso. Querido, uma ótima viagem, vá com Deus, ó. Leve esse cacau com segurança, hein? Agora sim. É isso. Já saindo desse caminhão, estamos finalizando ainda. Ô, meu pai! Tô gostando de ver, filho, você na lida uma hora dessa, rapaz. Pois é, como diz aquele velho ditado. Nada como o dia após o outro e uma boa noite de descanso no meio do caminho. Tá certo, isso é muito bom. E como é que estão as coisas por aí? Bom, ó, tudo certo, tudo formatadinho e o último caminhão acabou de sair. Bom, se você tiver precisão de alguma ajuda, filho... Pai, não precisa, não. Vai tudo tranquilo por aqui. Eu precisei até a Iléus pra poder acompanhar essa entrega e depois, ó, fica à vontade. Se você quiser, eu posso ir até lá, acompanhar a entrega, conversar com o comprador. Você vai fazer o seu serviço. Se o senhor quiser ir me fazer companhia, por mim vai ser perfeito. Mas, de qualquer forma, eu vou ter que ir a Iléus pra poder acompanhar esse cacau que nós estamos vendendo pro cliente. Mas me deixe ir, porque já tem gente me aguardando e eu preciso terminar. Vai, 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 vai. Tem mais, vou sim, meu pai. Pois é, meu pai. Pois é, meu pai. Você precisa de alguma coisa, filho? Pode falar comigo. Não vou precisar, não, meu pai, mas eu vou dar notícias. Afinal de contas, é o nosso cacau. Quer dizer, agora é do cliente. Não vou precisar, não vou precisar, não vou precisar. Um tiro. Só preciso de um tiro. Pra botar a prova dessas colhudas que você conta pros outros é inocente. Só preciso de um tiro. Pra botar a prova desse teu corpo fechado. Você acordou faz quanto tempo? Faz um tempo já. Por que você tá parado aí desse jeito? Tô lhe admirando. É pra ficar mal acostumada com você me paparicando. É, mas é pra você ficar mesmo. Que punk te deu? Tive que te perder uma vez pra entender o tanto que lhe amo. Quem disse que você me perdeu? Só que eu não tô. Mas dessa vez eu não vou deixar de dizer o tanto. Então, Dina. Ele ama. 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 É isso aí. O que é isso? Agora, mais uma safra que se acaba, Zé Inocêncio. E mais uma safra que se tem que plantar. E a primeira que não precisam de sua ajuda. É, sinal de que eu já cumpri a minha missão. Só não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eita.